Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, tá entre o céu e o chão O vídeo chega, tá vendo o postagem que dá decorado Você tá sabendo que isso aqui é o rap improvisado Eu vou explicar, meu samurai vou te falar E hoje na espada, mano, você vai sentar Porque eu vou falar que no rap eu te avalo É saber a espada, corta por dois lados Tá vendo que o freestyle aqui é coerente Bate de frente com o fist e você não é conceito E aí, essa é a improvisação Tu as duas alíneas parecem as asas do avião Você entendeu que isso é o freestyle? Vou ali no baile Tá ligado, eu rio até em brale Esse aqui é um detalhe, eu vou ter que te explicar O impacto bate de frente e sabe que tu não dá Porque eu te eu bosta Sabe que eu te quebro na resposta Tá ligado, tu é viadinho, transa de costa Vou te explicar que você não tem argumento Olho pra você e não vejo pingo de talento Tá ligado que eu não vejo pingo de talento E tu sabe que contra mim você nunca dá dentro Direito de resposta do si, samurai Ó papão do bagulho, tamo junto Té bravo, té bravo, té bravo Té bravo pra caralho também é meu aliado Mas é mague tá de verde com o frango do quiabo E o bagulho é doido, eu vou chegar no improvisado Mena, tu é chato e teu flow é ultrapassado Cê olha pra mim, cê tá ligado, tu rebola A porra da largador é igual um aro de corola Ganho sapatinho que o bagulho é tranquilão Vou chegar tranquilo e faço a improvisação Cê falou, mano, ó, cê tá ligado, parceiro Não vejo um pingo de talento Aqui cê vê, mano, é o oceano inteiro Talento pra caralho, cê nunca vai entender Por que cê não consegue conteúdo proceder Eu dei a gaguejada que eu olhei pra sua cara Olhei de novo, reparei, sincero, não entendi nada É um bagulho escroto, a porra da salata Parece até a porra daquelas artes abstrata Um bagulho estranho, um bagulho horrível E mano, cê sabe que samurai é incrível Eu até batalhei contigo nesse deslível Só que eu achei chato ter que rebaixar teu nível Tranquilão 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 Esse menor aqui é bom Só que tá com a meia de três quartos Mano, só que é bom pra João E o bagulho é doido Vou tranquilão Fazendo assim, tá ligado Pra mim, mano, tá feião Olha pra mim de novo Pra eu reparar Passar essa cara escrota um pouco E conseguir assimilar Cê tá ligado Cê não promove Cê parece aquele redivo do Facebook lá em 2009 Que postava foto só da metade do rosto Quando a mãe olha a melogueira até ter desgosto Cê tá ligado Ela olha assim, infeliz Porra Porque eu parei assim, infeliz Esse moleque não faz nada Vai pra roda e ainda passa vergonha Só quer saber de rap ruim Fumar maconha É um bagulho estranho, tô em casa Cê tá ligado, mano Que aqui tu nunca embrasa Cê não atacou nada Pra responder fica difícil Aí eu percebi que, mano Rap não é teu ofício Tá ligado aqui no Procd Vai fazer o curso de inglês ou informática Que rap não é pra você Direito de resposta Tá ligado aqui no Procd Chamou de Pai João Meu parceiro A tua casa cai Valeu, João Hoje eu sou teu pai Você entendeu, meu parceiro Teu samurai Vou ter que te explicar Menor que não dá mais Porque eu vou te explicar Que no freestyle agora Eu te amalo Tá ligado, mano Que tu amante até calo Porque tu é coeteiro de merda Tu amante de verda Cê tá ligado, mano Que tu é lerdão Não fuma da erva Aí Calma, não fala na minha vez Que hoje cê sabe que para o freestyle Tu vira freguês Falou que posto da metade do rosto Que você é rosco Tá ligado, mano Que você é muito dojo Que eu vou te explicar Então não se acedere Se na frente da metade do rosto Metade é a orelha Então A gente não tem o conteúdo Cê tá sabendo, mano Que você é um crocudo Falou de oceano Minha rima é oriunda Se tu pular no oceano Tua orelha te afunda Primeira batalha da noite, rapaziada Primeiríssima batalha da noite, MZ Que é brinche E samurai Barulho que gostou da rima E do freestyle do MC Samurai Barulho para o MC Frisch Barulho no MC Frisch Barulho para o Samurai Barulho no MC Frisch 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 Ou você rindo depois de mim? Rindo, amor de Deus! Tu vem com esses papo de viado, isso aqui é coisa só de retardado Sabe o que que os caras net dessas são tudo Que não tem rima boa te apoio muito menos conteúdo Eu tô com conteúdo, vou te falar melhor que meu rap é meu mundo Vou te falar da moral que eu esqueci de me ver, meu conteúdo é maior que o orelha Fala da minha orelha de novo, cê sabe mano que aqui é a rima em brasa Cê tá ligado que eu não tenho asa, sua mãe falou filho, cê é viado, então faz favor sair de casa Aí na moral tu não é insano, ela falou que tá enviado que o sardinho tava voando Na moral eu vou te falar que é meu orelha, saiu voando pra não ter zereira Vou sair voando, mas não vou ter demência, passou na sua casa e dou um pouquinho de inteligência Que cê é burro, não assim, milha na rima, não tem conteúdo, flor nem menos disciplina É disciplina, é disciplina, eu tenho disciplina em vez, eu não tenho mina, tá vendo? Não dá pra não precisar de andar dentro, que tá ligado porque até sem argumento Cê fica sem argumento, não dá desculpa, é que falta em você muito talento E isso é desculpa de fracassado, aquele cara que na vida vai ser sempre um recalcado Desculpa o mic, família, desculpa o mic que o segundo mic aqui deu hoje, a gente tá usando esse aqui Não existe que batalharem, mantenham a loja da boca sem abafar Terceiro round que eu pedi pra vocês, então eu quero barulho para quem gosta mais da rima de Samurai Parulho, quem no terceiro round preferiu a rima do MC Frust Parulho